E olha só o talento de certos estudantes que vão ser nossos futuros cientistas. O horizonte é até onde nossa vista alcança e conforme a gente vai andando, ele também vai. Você anda, lá vai o horizonte. O átomo é formado por neutrões e poltrões. A pressão mínima deve ser sempre inferior à pressão máxima. Senão a pessoa está mal mesmo. Graças ao microscópio, hoje podemos ver os micróbios a olho nu. Graças a Deus, o microscópio lá na sala, no interior do ouvido, achamos a tromba de Eustácio. Que é um elefante que mora no ouvido, que se chama Eustácio. O homem tem dois intestinos, o intestino grosso e o educado. O intestino grosso, polo. O outro não, é polo gentilho. Os problemas. Isso é uma palavra que realmente cria problemas. Os problemas de fertilidade são sempre hereditários. Como? A pessoa não é fértil, como é que pode ser? Vocês estão na mesma aula que eles, né? Quando uma mulher não tem mais regras, é que ela chegou à Mesopotâmia. Mesopotâmia. Eu agora vou ter que ir para a Mesopotâmia. Felizmente, para os homens, o aborto é obrigatório. É, o homem é obrigado.